Meu querido Flávio Tio Chico, uma pergunta é diferente da padrão Com o crescimento dos veículos elétricos Tanto carro quanto motos Acho que vai demorar muito para os estados reverem os incentivos De isenção ou desconto de IPVA Ou liberação de rodízio Que tem em São Paulo, por exemplo O Dória já tirou a isenção de IPVA Dos veículos PCDs não adaptados Porque estavam dizendo que estavam afetando a conta Então daqui a pouco Começar a ter uma participação maior Os veículos elétricos podem Perder esses incentivos O que você acha que vai acontecer? Um abraço, tchau Boa pergunta Flávio Eu acho que vai ter um caminho de Incentivar a compra E aí vai ter redução Ou isenção de impostos Porque primeiro você tem que jogar armadilha Você tem que fazer arapuca Para Para prender as pessoas A comprar um veículo Até porque os impostos Reduzidos Reduzidos Mesmo que seja reduzido Vai ter imposto Vai vender bastante Vai aumentar o consumo De energia Enfim Gira todo um ecossistema No entorno aí Dos veículos elétricos Seja moto, carro Então sim O primeiro movimento dos estados Será de Atrair a venda desses produtos E atrair a clientela Para comprar esses produtos Tendo redução de imposto Ou isenção Até Mas de carro Acho difícil isenção Vai ter redução de imposto Para moto Até uma certa Potência Vai ter Eu vou falar potência Tá gente Mas não é potência O pessoal que entende De eletricidade Vai me criticar Enfim Eu vou chamar potência Mas uma moto A moto até Uma certa potência Que vamos botar Equivalente A moto cinquentinha Ou uma moto De 160 cilindrados Vai ter a isenção A moto acima disso Aí vai ter que pagar Um imposto reduzido Mas sempre vai ter Algum tipo de benefício Para quem comprar Um veículo elétrico Até um certo momento Tá O Brasil ainda Vai demorar muito Para eletrificar Porque ainda é muito caro Esses veículos São muito caros Aqui no Brasil O veículo vendido Pela Volts É barato Em comparação ao que Se você fizer a conta De quanto custa Uma moto dessa Ela sai muito mais cara Se você olhar Um pack de bateria Da Volts É muito caro Né Então Elas ainda saem Mais em conta Agora Quando a gente fala de carro Ainda não se popularizou Carro Carro mesmo O Zoe Que é um carro interessante Da Renault É um carro que eu compraria O Zoe Renault Zoe Mas ainda é caro É muito caro O i3 Da BMW É incrível Mas é caríssimo Custa quase 300 mil reais Então Ainda Vai demorar Vai demorar E aí quando a gente tiver O início aí do boom Dos veículos elétricos Mais acessíveis A partir de 100 150 mil reais Mas veículo bom Não tô falando veículo Vagabundo não Tô falando veículo bom Com autonomia de 400 quilômetros De 100 100 não Porque agora 100 Qualquer carro custa 100 Mas de 150 mil reais Um veículo com 400 quilômetros De autonomia Aí Vamos ter Incentivo E no rodízio Vai ter benefício No rodízio em São Paulo Exatamente Pra atrair esse público Então quem tem carro elétrico Não vai Não vai fazer parte do rodízio Não vai ter rodízio Pra esses carros E aí a população Que tem mais grana E que quer ter a mobilidade Vai comprar carro elétrico Vai abandonar Carro híbrido Vai abandonar Carro a combustão Vai querer carro elétrico Um carro elétrico Que custa Sei lá 200 mil reais Pra quem tem grana E vai ter O livre acesso E vai ter uma autonomia De 400 500 quilômetros Porque Nos próximos 5 anos Vai ser assim Carros bem Com autonomia bem Bem extensa Então Vamos ter benefício Nessas grandes cidades Que não vai Esses carros Não vão participar Do rodízio No caso de São Paulo E redução Nos impostos Mas depois Quando começar A bombar tudo Ah Aí acabou Aí vai se Aumentar imposto Pra veículo a combustão Pra realmente Empurrar todo mundo Pra comprar carro elétrico E o carro elétrico Vai ter imposto normal E quem tem carro a combustão Vai pagar um imposto maior O futuro que eu vejo É muito pior Pra quem tem carro a combustão E não pra quem tem carro elétrico Eu não vejo Um futuro terrível De impostos Pra veículos elétricos Eu vejo um futuro terrível Pra quem é entusiasta De carro a combustão Ou motos a combustão Colecionadores Quem gosta de carro V8 Quem gosta do barulho De um Glug 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 Quem gosta de um Potento 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 Vai se lascar Vai ter que ser Vai ter que ter dinheiro Harley Davidson Dos anos 2000 Dos anos 2020 Vai ter muita grana Entendeu? Por quê? Porque vai ser caro Você manter Um veículo a combustão Porque as taxas de Você vai ter que fazer Vistoria anual Ou bianual Você vai ter que pagar Um monte de taxa Porque exatamente Vai ser O incentivo Para a eletrificação Isso eu acho Que nos próximos 10 anos Vai começar A acontecer Não antes disso Não antes de 10 anos Mas com 5 anos A gente vai começar A ver Esses incentivos Incentivo de isenção De imposto Para alguns veículos Menos potentes Como motos Isenção Diminuição de imposto Para carros Aí você vai começar A ver os primeiros Carros de 150 De 200 mil reais Com a autonomia De 400 500 quilômetros E aí Daqui a 5 anos Você vai começar A ver isso E liberação Do rodízio Aí você vai começar A ver as pessoas Em São Paulo Comprando carro elétrico Loucamente E a venda De carro híbrido Cai assim Carros a combustão Tanto que a Volkswagen Já já Não vai nem mais lançar Carro a combustão Eles não Anunciaram Que eles não vão mais Produzir motor Produzir não Deixa eu me corrigir Desenvolver motores A combustão Acabou Não vão mais desenvolver Eles vão aprimorar Os motores A combustão existentes Ponto A Volkswagen Já anunciou isso Eles só vão aprimorar Os motores A combustão existentes Mas não vão desenvolver Novos motores A combustão Então acabou Certo E assim Todas as outras Vão seguir Não duvidem Que a Ford Volte aí Dando um Eles estão calados Mas provavelmente Eles vão lançar Uma plataforma 100% elétrica E vão dar um Vão dar um Olé aí No mercado Lançando alguma coisa Inovadora Eu estou achando isso Esse silêncio Da Ford Me leva a crer Que eles vão Eles tem alguma Carta na manga Porque está muito estranho Uma empresa Que revolucionou A indústria Automobilística Enfim Sua pergunta É muito interessante Flávio Inteligente Mas eu acho Que essa pegadinha Ela vai ser mais Para quem tem Veículo a combustão Do que para quem tem Veículo elétrico E aí 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 E aí